você aí do outro lado vai olhar no vídeo e vai dizer meu Deus, o Thay estava chorando e realmente, gente, eu estava chorando porém, chorando de ódio da dona Botica muito ódio da dona Botica isso mesmo, sabe por quê? porque dona Botica está melhorando os seus produtos aí você vai dizer, poxa, mas se está melhorando por que esse ódio todo? porque aí, gente, é mais gastos, não é verdade? porque aí a gente vai querer comprar tudo dona Botica tomando vergonha na cara e trazendo nesses últimos lançamentos muita qualidade e no perfume de hoje eu estou de queixo caído porque a qualidade superou a expectativa então quero pedir que você crave o seu dedo no joinha compartilhe muito esse vídeo para ajudar o canal a crescer cada dia mais e mais e, gente, eu estava já muito feliz porque quando eu experimentei a amostra desse perfume eu amei só que uma coisa é na amostra e outra é você poder, ó borrifar para fazer um teste digno e que grata surpresa grata surpresa a dona Botica está de parabéns eu só queria uma coisa que a dona Botica voltasse, né, no tempo e melhorasse aqueles perfumes que ela deixou lá atrás desse uma reformulação e reformulasse com a qualidade dos seus últimos lançamentos porque dona Botica dona Botica esses últimos lançamentos a senhora está de parabéns olha que eu sou uma pessoa muito crítica em relação à dona Botica eu não passo a mão na cabecinha dela como não passo na Natura não passo na Avon não passo na Odorata na Eudora aqui é pisou na bola a gente reclama só que, né de uma maneira tranquila, né porém porém no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do maravilhoso Malbec Flame gente, eu estou encantado com esse Malbec e o que é mais engraçado ele tem notas que eu não gosto mas que na junção e na minha pele ficou muito bom e esse bichinho aqui é uma bomba nuclear ele fixa muito na minha pele muito muito, muito, muito eu estou assim apaixonado pelo Malbec Flame porém eu já ouvi e já li por aí muita gente achando esse perfume parecido com tanto perfume que ficou uma loucura é gente que acha parecido com um parecido com o outro é uma mistureba de perfume que sinceramente eu não acho então eu vou falar o que eu acho a respeito desse aqui sem ficar comparando ele parece com um parece com o outro enfim eu não gosto disso então eu vou dar o devido lugar desse bonitinho sem estar comparando se ele é com fulano ou com beltrano ou com ciclano eu vou falar sobre o Malbec Flame e o que eu achei a respeito dele tá? deixa eu mostrar o frasco que é na minha opinião também um frasco lindo gente esse frasco tá top lindíssimo tá? olha tá coisa de louco esse Malbec tá lindo demais maravilhosa essa embalagem porém vou falar as notas do bonitinho e o que se destacou na minha pele e o tempo que ele fixou e projetou tá bom? então vamos lá na saída tem noz moscada tem tomilho e tem bergamota no coração tem pimenta tem flor de laranjeira tem alecrim e tem flor de gardenha e no fundo tem patchouli tem musgo tem cedro tem couro tem notas amadeiradas tem avelã e tem baunilha agora gente quando eu pego esse bonitinho e borrifo eu sinto muito mas muito noz moscada na saída dele na minha pele exala noz moscada intensamente com o passar da evolução eu vou sentindo ele ficar mais picante na minha pele isso por conta da pimenta não é verdade? então ele fica mais picante e depois de uma hora uma hora e trinta que eu apliquei ele na minha pele eu consigo sentir ele um couro meio pesado porém acompanhado com o patchouli que deixa uma coisa terrosa e ao mesmo tempo ele vem com essas notas amadeiradas que deixa ele no fundo de couro com patchouli que puxa para um lado terroso e uma base amadeirada então o Malbec flame na minha pele se destaca as notas de noz moscada couro notas amadeiradas patchouli e a nota de pimenta são as notas que ficam em evidência na minha pele agora o tempo dele de fixação ultrapassou nove horas de fixação gente ele fixou muito na minha pele e isso nove horas porque eu larguei de mão eu parei de conferir e fui tomar meu banho porque se não tinha passado de dez horas com certeza absoluta e agora a projeção dele a projeção é que não é muito grande é uma projeção em torno de uma hora e depois ele vai ficando rente a pele mas ele fixa muitíssimo bem então dona botica parabéns porque Malbec flame entrou no meu top 3 porque os meus Malbec preferidos são Magnetic agora o flame e o noir são os meus preferidos são os 3 preferidos Malbec que vivem aqui no meu coração e agora esse bonitinho está nos 3 olha que maravilha dona botica fazendo taiguara vim aqui falando bem dos seus últimos lançamentos olha que coisa como o mundo dá voltas então é isso eu espero que você aí do outro lado tenha curtido qualquer coisa vá numa loja do Boticário para experimentar essa maravilha fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau